O companheiro Mário Caruso, que está nos atorado. Exatamente. Para apresentar aqui as nossas preocupações, eu gostaria de convidar o meu irmão Antônio Convete. Convido para cá para frente o meu irmão Antônio. E atirem só a máscara, já. Atirem só a máscara. Antônio, tirar a máscara, companheiro. Obrigado, é só a máscara. Sim, sim. Tem que colocar a máscara, companheiro. Então, estava a dizer, para resolvermos os problemas, os contados da juventude, esperem três minutos. Quando o partido no poder está, 46 minutos e ninguém pressiona. Portanto, para intervirmos aqui as nossas questões, temos aqui um plano, um programa de governo 2017-2022, junto com o seu manifesto, que já não traduz a real vivência dos angolanos. Por essa razão, a gente coloca este programa em sapo de vivência. Sim, senhor. Por isso, o programa que estamos desempenhando. Assim, nas políticas estratégicas de desenvolvimento do governo do MPLA, falhou o reforço, as bases de democracia e a inclusão política e o diálogo social. Falhou fortalecer a sociedade civil e as suas organizações, assegurar a difusão da sociedade de valores e comportamentos étnicos e patrióticos. Por essa razão, a gente, esse problema, se não traduz a real vivência dos angolanos, vai também ao sapo. Nós estamos aqui para fortalecer a sociedade civil e as suas organizações, desenvolver e apoiar os órgãos nacionais, setoriais e laborais, locais de biólogo e posturação social. Vamos estar aí por conta nesta sala. Obrigado.